Foi lançada a carteira de estudante digital. 57 milhões de alunos da educação básica ao ensino superior devem ser beneficiados. Davi cursa letras na Universidade de Brasília e aproveita bem os benefícios oferecidos pela carteirinha de estudante. Me proporciona entrar em eventos culturais por meia entrada, como teatro, cinema e outros espetáculos. Para facilitar a vida de alunos como Davi, foi lançada a identidade estudantil digital. O documento pode ser utilizado por quem frequenta a educação básica, o ensino profissional e tecnológico e universidades. A carteira de estudante digital já pode ser baixada pelo Apple Store e pelo Google Play. Com ela, estudantes de todo o país poderão pagar meia entrada em shows, cinema e teatro e outros eventos culturais. Basta estar matriculado e com os dados no sistema educacional brasileiro. Com a nova tecnologia, o governo vai reduzir a impressão de papel, custo, burocracia e evitar fraudes. 600 mil estudantes já estão com os dados cadastrados no sistema educacional brasileiro, o SEB. A gente está simplesmente aumentando a liberdade, mais opções, mais concorrência, acabar com o monopólio. Mais liberdade. Estando cadastrado, qualquer um pode emitir e cobrar por isso. Um ganho para a sociedade e em termos de segurança também. A dificuldade de fraudar vai cair muito. Um ganho para a sociedade. Um ganho para a sociedade. Obrigado.